Oi gente a xrp segue se segurando na mediana do canal de keltner apesar de estar recuando menos um ponto 33 por cento pela métrica da trading viu o fato é que a gente já superou a linha inferior da nuvem na projeção e seguimos na banda superior do canal de keltner um pouco acima da mediana que tá ali em 0.337 agora a cotação 0.3403 protagonizando ainda o bico né a cunha de uma figura triangular desenhando o bico de uma figura triangular que muito provavelmente deve se desdobrar uma pernada ascendente não vai ser linear a gente deve formar um pullback aqui na na faixa do topo dessa aresta superior e depois formar uma onda três que deve formar mais uma corretiva aqui em 060 que foi um suporte testado várias vezes eles vejam que desde dezembro a gente vem testando esse suporte em 060 e depois dessa onda quatro a gente deve buscar uma onda de 25 esses três cumes aqui na faixa de 093 094 podendo bater até um dólar nesse nesse cume aqui mais avançado e mas enfim vai ser essa movimentação da xrp na projeção as duas linhas seguem flat o que mostra essa indecisão temporária do mercado é um verdadeiro silêncio que precede o expor tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com shiba inu luna atom e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco